O Evangelho segundo Lucas, capítulo 15 E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, Não deixa no deserto as noventa e nove, E não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso, E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, Mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, Se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, E busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende. E disse, Um certo homem tinha dois filhos, E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, Partiu para uma terra longínqua, E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, Houve naquela terra uma grande fome, E começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadões daquela terra, O qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, E eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, Viu-o, seu pai, E se moveu de íntima compaixão, E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei de pressa o melhor vestido e vestílio, E ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, E comamos, e alegremos-nos, Porque este meu filho estava morto e reviveu, Tinha-se perdido e foi achado, E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, E quando veio e chegou perto de casa, Ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, Perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, Veio teu irmão, E teu pai matou o bezerro cevado, Porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, Sem nunca transgredir o teu mandamento, E nunca me deste um cabrito Para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho Que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, Mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, E todas as minhas coisas são tuas, Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, Porque este teu irmão estava morto e reviveu, E tinha-se perdido, e achou-se.